E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho aí sobre a Eireli Eu vou responder algumas das perguntas mais frequentes aí que eu recebo na minha caixa de e-mails sobre este assunto tão importante que é a Eireli É mais ou menos É saber um pouquinho mais sobre este assunto? Não! Então acompanhe o vídeo de hoje Mas antes pessoal eu peço que vocês inscrevam-se aqui no canal Contabilidade TV Empreendedorismo, educação financeira e muito mais é aqui no canal Inscreva-se aí Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv E siga no Instagram, arroba contabilidade tv business Bom pessoal, sem mais enrolação, bora pro vídeo Caramba, já tava na hora Bom pessoal, então vamos começar aqui primeiro vendo o que define uma Eireli A Eireli é uma pessoa jurídica unipessoal Ou seja, ela é composta por apenas um titular Sem a participação de sócios Essa estrutura lógica foi criada pela lei número 12.441 de 2011 Com o objetivo de permitir ao empreendedor abrir uma empresa individual com responsabilidade limitada Ou seja, em outras palavras, essa modalidade ela garante ao seu titular A separação entre o seu patrimônio privado e empresarial Em vista da responsabilidade e gestão simplificada Tem se tornado uma opção bastante vantajosa para os pequenos e médios empreendedores Então isso que é a Eireli Beleza pessoal, a empresa individual de responsabilidade limitada Bom, e o que diferencia a Eireli das outras estruturas? Essa aqui é uma pergunta bastante frequente, eu recebo sempre aí né Bom, em relação ao empresário individual, a Eireli é uma personalidade jurídica com limitação de responsabilidade ao capital declarado Então, ao mesmo tempo, ela não se assemelha à sociedade Pois não é constituída pela pluralidade de sócios Beleza pessoal Bom, e a Eireli, ela tem ou não tem contrato social? Será que tem contrato social ou não tem? A resposta é assim A Eireli, ela é formalizada por meio do ato constitutivo e não contrato social Este documento tem o mesmo objetivo do contrato social de uma limitada Vou dar um exemplo pra vocês No ato constitutivo, é possível incluir as cláusulas padrão Assim como outras previstas pelo próprio regimento da empresa Bom pessoal, e esse vídeo tá ficando bom demais hein Já vai deixando seu gostei Clique no botão inscrever-se E ative todas as notificações pra poder ficar sempre por dentro aí Dos novos vídeos que são postados aí pra você Vale dizer que eu também fiz vários vídeos aqui De uma série completa Onde eu falo do início ao fim Como que funciona uma Eireli né O vídeo de hoje é mais dedicado ao esclarecimento das dúvidas mais frequentes Mas se você quer se aprofundar mais Assista os outros vídeos aqui do canal Onde eu falo sobre Eireli Bom pessoal, vamos ver agora outra pergunta bastante frequente aí Que diz o seguinte É possível ou não é possível ter mais de uma Eireli? Bom, nesse caso é bem simples a resposta O titular de uma Eireli somente poderá figurar em uma única Eu disse única empresa individual de responsabilidade limitada Que é a Eireli dele Então somente uma Mas poderá sim ter participação em uma sociedade limitada Ou outra modalidade empresarial Então você repara que ele só pode ter uma Eireli Mas ele pode estar participando de outras empresas aí né Eireli só uma Mas outras empresas ele pode sim ter Por exemplo, ele pode ter uma Eireli E pode ter uma sociedade limitada por exemplo né Com outro sócio Aí fica tranquilo aí Uma outra pergunta aí é a seguinte Qual o capital inicial de uma Eireli né Essa aqui é muito boa realmente Bom, uma Eireli ela deverá ter o capital integralizado de no mínimo Eu disse no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo no Brasil Então o capital social deverá ser expresso em moeda corrente E poderá abranger quaisquer espécie de bens Passíveis de avaliação pecuniária Passíveis de avaliação em dinheiro aí né Então basicamente é isso aí A Eireli deverá ter o capital integralizado de no mínimo 100 vezes o maior salário mínimo no Brasil Então repare que pra quem já tem um capital aí Mais ou menos bacana Dá pra fazer uma Eireli Quem quer começar menorzinho aí né Eu recomendo começar como MEI Microempreendedor individual Bom pessoal Vamos ver outra pergunta aqui bastante frequente Que diz o seguinte Como que deverá ser registrado o nome empresarial né De uma Eireli aí Bom, nesse caso é o seguinte O titular poderá optar por firma ou denominação social Se ele adotar firma Ele deverá utilizar seu próprio nome de forma completa Neste caso ele pode abreviar os pré-nomes Agora, caso ele opte pela denominação empresarial Ele poderá acrescentar caso desejar, claro né Ele poderá acrescentar caso desejar Ou quando já existe nome empresarial Idêntico a alguma designação que identifique a sua atividade Em ambos os casos constará a abreviatura Eireli no final Por exemplo Contabilidade TV Eireli Empresa A Eireli Empresa X Eireli Então tem que ter isso aí Beleza pessoal Bom, vamos ver aqui uma outra dúvida bastante frequente Que diz o seguinte Será que eu preciso ou não preciso ter um endereço para abrir uma Eireli? Bom, esse caso aqui é o seguinte Para abrir uma Eireli é necessário registrar o endereço completo da sede Assim como o endereço das filiais se for o caso né Então dependendo do município O endereço poderá ser na residência do empresário Mas para isso é importante observar Que o empreendedor deverá fazer uma consulta prévia Junto ao órgão responsável pela liberação do alvará de funcionamento Sendo assim, fazendo isso tudo ok né Então tranquilo aí E esse vídeo como eu disse está bom demais hein Qualquer dúvida mande um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer em respondê-las E não deixe de se inscrever aqui no canal Empreendedorismo, educação financeira e muito mais É aqui totalmente grátis para você Bom pessoal, vamos continuar aqui com o vídeo aí Acabou o momento merchan E vamos para outra questão bastante frequente Será que eu posso transformar minha limitada em EIRELI ou eu não posso? Bom, as sociedades limitadas Constituídas por sócios que detêm 1% das cotas de uma sociedade Elas buscam a migração para EIRELI Mas para isso o capital social da empresa Deve ser superior a 100 salários mínimos Como eu já disse aqui neste vídeo Conforme também é exigido pela lei 12.441 de 2011 E também tem que seguir os protocolos de alteração do contrato social na junta comercial Fazendo isso, sim Pode transformar, sim Beleza? Bom, vamos à próxima questão aqui né EIRELI, ela pode ser enquadrada no Simples Nacional? Será que você pode enquadrar a EIRELI no regime do Simples Nacional? Ou só pode colocar a EIRELI em lucro real, lucro presumido e daí por diante né? Vamos ver aqui então Ao optar pelo enquadramento da microempresa ou empresa de pequeno porte, uma EPP A EIRELI pode optar pela tributação do Simples Nacional Então ela pode sim E vale também já aproveitar o embalo e falar quais tributos que a EIRELI poderá pagar né Ela poderá pagar o imposto de renda da pessoa jurídica Poderá também pagar o imposto sobre produtos industrializados, o IPI A contribuição para o programa de integração social, que é o PIS O COFINS, que é a contribuição social para o faturamento das empresas No momento a extinta CPMF, mas se os políticos inventar de voltar com a CPMF Então pode também ser cobrado o imposto aplicado sobre movimentações financeiras né Esse terror de imposto, essa roubalheira chamada CPMF Também pode ter que pagar imposto sobre importação né Caso trabalhem com produtos importados Pode ter que pagar o ICMS, dependendo do ramo aí né Que é o imposto estadual sobre circulação de mercadorias e prestação de serviços Pode ter que pagar o ISS, que é o imposto sobre serviço de qualquer natureza Um imposto aí né, que é municipal Há também as contribuições previdenciárias E claro né, tem que pagar INSS dos funcionários Que é o Instituto Nacional de Seguridade Social aí Para quem tem funcionário que quer se aposentar E por último pessoal, para finalizar esse vídeo aí Vamos falar aqui sobre como que faz para abrir uma EIRELI aí né Para abrir uma EIRELI é necessário elaborar o ato constitutivo Repito, para abrir uma EIRELI é necessário elaborar o ato constitutivo Que deve ser arquivado na junta comercial estadual ou no cartório de pessoas jurídicas Assim que a empresa estiver registrada O empresário vai receber o número de identificação de registro de empresa Que é o NIRI Com o NIRI em mãos, ele poderá fazer o registro do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica Que é o CNPJ, lá no site da Receita Federal No entanto, vale lembrar, vale dizer que antes de formalizar a sua EIRELI É importante fazer uma pesquisa prévia do nome empresarial E a viabilidade do endereço pretendido Junto né, a sua prefeitura e a administração municipal E demais órgãos da sua cidade, do seu estado Então é isso pessoal, a EIRELI é uma opção aí Para quem já tem um capital legal E quer ter uma empresa individual de responsabilidade limitada Tem que ter aí pelo menos 100 salários mínimos de capital Já dá para abrir a sua EIRELI Para quem quer começar pequeno Eu sempre recomendo os vídeos do MEI aí Do microempreendedor individual Compensa mais Se você quer aprender um pouco mais aí sobre a EIRELI Quer aprender um pouco mais sobre o microempreendedor individual Quer aprender um pouco mais aí sobre sociedades aí Limitada e de capital aberto E daí por diante Empreendedorismo, educação financeira, entretenimento e muito mais Inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV Já somos aí praticamente 150 mil inscritos O que você está esperando? Inscreva-se aí no canal Deixe o seu gostei Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais Para poder passar o conhecimento adiante Então é isso pessoal Muito obrigado Qualquer dúvida Deixe aqui nos comentários Para eu poder fazer um segundo vídeo dessa série Dúvidas frequentes sobre EIRELI Até mais! Então é isso pessoal Espero que tenham gostado do vídeo No final deste vídeo Eu vou deixar um link do lado esquerdo Para você conhecer meu outro canal Onde eu falo sobre coisas mais descontraídas Vlogs, curiosidades e muito mais É lá no canal Leo Tira Do lado direito do vídeo Eu vou deixar um link Para você aprender um pouco mais sobre o assunto E no canto inferior O link para você poder inscrever-se Peço também que conheçam o canal Opinião Sincera Vocês que estão aí procurando um automóvel Quer economizar dinheiro Para poder comprar aquele carro dos sonhos Conheça lá o canal Opinião Sincera Tudo sobre automobilismo Bom pessoal, muito obrigado Quem assistiu o vídeo E até a próxima Sucesso na sua vida Que Deus te abençoe Pois em Deus não somos ninguém Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades Sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente Nós somos engenheiros Que não entendem nada de jornalismo E que somos apaixonados por carros E aí Música E aí